Às vezes pagar o mínimo ou parcelar a fatura nos parece uma boa alternativa, não é mesmo? Mas será que vale a pena? No vídeo de hoje, eu te conto. Quer saber como fazer o parcelamento da fatura? Já já eu te explico três maneiras de fazer isso. Antes, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade e dicas legais como essa. Compartilhe com todo mundo, assim você ajuda mais gente a ficar por dentro do universo financeiro. Quando você decide parcelar a fatura, esse valor pago será fixo e dividido nos meses que você ou o banco determinou. É importante deixar claro que em poucos casos o parcelamento da fatura é indicado, já que os juros são bem mais altos do que em alguns casos, como por exemplo o empréstimo pessoal ou consignado. Por isso, fique atento às taxas de juros que o seu banco cobra e antes de fechar negócio, procure outros tipos de crédito. Bom, a gente sabe que a melhor coisa é pagar à vista, né? Mas, se a coisa apertou, veja como parcelar a sua fatura. A primeira opção é entrar em contato com a central de atendimento do seu cartão. Com ele, você pode negociar os juros e quem sabe já fazer o parcelamento por lá mesmo. Quem tem banco digital ou aplicativo do cartão de crédito, pode aproveitar as vantagens em contratar direto pelo celular. No menu, procure por faturas e no pagamento verifique se a opção de parcelamento de conto está disponível para você. Pelo aplicativo, você simula as taxas e o tempo que deseja pagar. Se estiver tudo de acordo, você pode fechar negócio. A terceira opção é bem fácil. Em algumas faturas, as opções de parcelamento já vêm descritas. Aí é só pagar o valor da parcela referente aos meses escolhidos. O parcelamento é feito automaticamente nesse caso. Olha, você só não pode ter dúvida antes de fechar negócio. Caso isso aconteça, ligue para o seu banco e tire todas as suas dúvidas. Assim você evita uma dor de cabeça a mais. E ainda tem mais dicas nesse vídeo. Fica de olho. Por exemplo, será que pagar o mínimo da fatura é o mesmo que parcelar? Não. O parcelamento e o pagamento mínimo da fatura são diferentes. O parcelamento quer dizer que você vai pegar esse valor e dividir em determinado número de meses com valor fixo. Quando você paga o mínimo da fatura, você entra no chamado rotativo do cartão, que pode ser usado uma vez por 30 dias. A partir daí, se você não conseguir pagar as suas próximas faturas, o banco deve oferecer um novo tipo de crédito. Isso para evitar o superendividamento, já que os juros do rotativo são absurdos. Então, lembrando e reforçando mais uma vez, fica atento aos juros do parcelamento da sua fatura com o seu banco, já que em alguns podem chegar a mais de 10%, enquanto o empréstimo pode ser bem menor que isso. Faça as contas, veja se vale a pena e se não vai atrapalhar o seu orçamento nos próximos meses. E aí, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Então escreve para a gente nos comentários. Ah, e já aproveita também para nos contar se você já precisou parcelar a sua fatura ou pagar o mínimo. Vem descomplicar os bancos com a gente. Vem descomplicar os bancos com a gente.